Fala galera do canal, tudo certinho com vocês? Graças a Deus! Gente, antes de começar o vídeo, como de costume, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa um gostei e compartilha os vídeos do canal, pois isso nos ajuda bastante, tá legal? Olha só, hoje eu quero mostrar para vocês como fazer o depósito na Nubank de uma forma correta, tá certo? E observar de que forma está sendo o seu depósito. Olha só, primeiro você vai vir em configurar no conta e aqui vai estar opções de depósito. Olha só, depósito em RDB. Repare que o meu depósito está em RDB, isso é um tipo de investimento, tá? Mas você quer fazer o seu depósito de uma forma normal, sem investimento, sem risco nenhum, tá? Olha só, você pode desativar essa opção e voltar a depositar na conta de pagamentos. Desativar RDB. Clico aqui. Pronto. Ok. Mas você quer fazer o investimento, tá? Quer render uma grana aí, você pode também deixar ativo. É só vir em opções de depósito e quero ativar, tá legal? Mas você tem dúvidas, você quer saber como funciona, tá? Você tem uma vontade de fazer investimentos, mas quer conhecer um pouco. Você vai vir em opções, novamente, e vai clicar aqui, ó, saiba mais, tá? A Nubank, nesse quesito, ele é muito claro, tá? Aqui vai estar todas as respostas para as suas perguntas, tá? E se aqui não tiver nenhuma resposta para você, você pode chamar no chat, que os atendentes muito bem treinados, capacitados, vai te orientar, tudo direitinho e te explicar como funciona. Quais são as garantias, se tem risco, se não tem, o que muda no seu depósito, tá? Então, lá eles vão te informar tudo direitinho, caso você não encontre aqui. Então, você ativando ou desativando, em seguida, você vai vir aqui no rodapé, clica depositar, e aqui vai estar gerar um boleto de depósito, ou depositar por TED ou DOC. Nesse caso, eu quero depositar por boleto bancário, tá? Dentro de dois ou três dias, o dinheiro cai na conta, tá certo, gente? Olha só, eu quero fazer um depósito aqui de 150 reais. Clico OK, confirmo. Pronto, aqui já está o código de barras, tá? Se eu quiser copiar o código de barras e pagar pelo aplicativo, eu posso também, mas eu sou uma pessoa que eu gosto mais do papel. Então, eu vou vir aqui, enviar boleto por e-mail, pronto, já está lá. Eu abro meu e-mail, imprimo e faço o pagamento nos bancos aí, tá certo? É mais uma rapidinha do canal, espero que vocês tenham gostado, tá? Muito obrigado, Deus abençoe a todos e valeu! E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL